É apelidado de o Rei do Coco, tem 30 anos e é natural do Conselho de Santa Cruz Interior de Santiago. A Milka Rodrigues descobriu na venda de água de coco uma forma de mudar por completo a sua vida. De jovem desempregado, tornou-se um empreendedor de sucesso na sua comunidade. Tudo começou em 2019, quando passava por uma situação difícil. Estávamos num tempo de muito calor e então achei que seria bom sair na comunidade para vender água de coco, tendo em conta que as pessoas precisam de se hidratar. Fiz uma pesquisa de mercado na internet e disse, ok, talvez se eu oferecesse água de coco fresca dentro da comunidade, as pessoas poderiam gostar da ideia. Foi com 45 euros emprestados pela irmã que a Milka arrancou o seu negócio. A iniciativa caiu bem no seio da comunidade. Começou a vender num carrinho de mão, mas a enorme procura por água de coco levou-o a arranjar uma moto para se locomover mais rapidamente e aumentar a carga. Nesta moto elétrica saio para vender de porta em porta. Há pessoas que fazem pedidos e faço a entrega em casa. É assim que passo os meus dias neste concelho, de manhã à noite, a vender os meus produtos. Viver na maior região agrícola da ilha de Santiago tem sido vantajoso para este empreendedor destemido. É que isso lhe facilita o acesso rápido ao coco, adquirir a fruta três vezes por semana. Contudo, a seca que afeta o país tem deixado a Milka apreensiva. A dificuldade é que agora o coco está a ficar mais escasso do que antes, enquanto os clientes estão a aumentar. O coco é um produto muito procurado. Esta dificuldade deve-se à falta de chuvas, que têm diminuído a produção. Às vezes, quando não o encontro num fornecedor, tenho que procurar num outro. A Milka não se conformou em ficar pela venda de água de coco nas ruas. Com o financiamento do Programa de Fomento de Microempreendedorismo do governo de Cabo Verde, abriu há quase um mês esta loja de frutas e legumes. E com este novo projeto, garantiu emprego a uma jovem local. Sempre tinha a ambição de ter um espaço físico para ter os meus produtos em maior quantidade e onde as pessoas pudessem vir com mais tranquilidade para negociar ou tomar uma água de coco. A Milka não quer parar por aqui. Quer ser um grande empresário e um empreendedor de referência em Cabo Verde. A Milka é um organismo de um descanso bastante naturalmente.